Gente, muitas pessoas estão me perguntando o que eu posso fazer pela terra de Israel, o que eu posso fazer por nossos irmãos judeus que estão lá sofrendo sobre ataques de bombas, mísseis, dor, sofrimento, o que a gente pode fazer para ajudar aquele Brasil, além de assistir de camarote. Então, eu preciso falar uma coisa para vocês, gente. Está escrito na Torá que quando Isaac quis abençoar o seu filho, ele chamou primeiro o Ezaú. Ele falou, Ezaú, vem cá, me traz um cozido aí, uma comida para eu poder te abençoar. Bom, ele saiu, Jacó apontou para a mãe dele e para a Rebeca, a Rebeca falou, não, a bênção tem que vir para você, você comprou a primogênitude, você tem o direito. Ele falou, sim mãe, mas veja bem, meu irmão, ele é muito peludo, eu sou um homem liso, eu não tenho pelos. Vai que papai, papai é cego, Isaac já era cego, ele me apalpa, ele vai ver que eu sou o Jacó, que eu não sou o Ezaú, em vez de me abençoar, ele vai me amaldiçoar, então não dá. Ele falou, calma, meu filho, vamos dar um jeito. Ela pegou umas peles de carneiro, vestiu-me nos braços de Jacó, e Jacó foi. Quando Jacó entrou, Isaac perguntou, é você? Ele sempre agradecendo a Deus, louvando a Deus, Jacó, Isaac acendeu a luzinha vermelha nele e falou, opa, o Ezaú não costuma mencionar o nome de Deus assim tão frequente? Vem cá, eu quero te apalpar para ver quem você é. E aí o Isaac apalpou, ele falou, é, realmente, a voz é a voz do Jacó, mas os braços, as mãos, são as mãos do Ezaú. Os nossos sábios ensinaram para a gente uma lição muito importante daqui. Eles falaram que a força de Ezaú está nos braços, nas mãos, mas a força de Jacó está na voz, na fala. A força de Ezaú está nos braços, na espada, na guerra, no confronto, no conflito. A força de Ezaú está na fala, na voz, nas tefilotas, nas rezas, nas orações, nos salmos que nós recitamos e na Torá que nós estudamos. Então, nesse momento, gente, a gente precisa reforçar a nossa arma, que é a voz. Precisamos aumentar nas rezas, na fala dos salmos, para os judeus, principalmente, aumentar no estudo da Torá. Eu mandei meu filho ontem para Israel, levei ele no aeroporto, falei, vai, você precisa estudar. Lá ele foi também para estivar dele e está estudando o Torá agora o tempo inteiro, o dia inteiro, porque essa é a nossa arma. Então, vamos aumentar nos salmos, gente. Nós estamos aqui na sinagoga, no lugar mais sagrado, na arca sagrada aqui da nossa sinagoga. Vamos falar de salmos. Blin Eder, a gente vai falar depois, numa live, a gente vai falar salmos juntos, mas por enquanto, gente, todo dia, vamos recitar os salmos. 20, salmo 22, salmo 69, salmo 81, salmo 90, salmo 99, salmo 100, salmo 122 e o salmo 150. Depois de falar os salmos, você coloca umas boidinhas na caixinha, ok? Além disso, aqueles que podem, vamos ajudar os nossos irmãos de Israel. O movimento Blin Eder está ajudando lá. Domingo, mandamos já para os soldados de Gaza, algumas coisas que eles precisavam através de uma organização lá. A gente enviou para eles os donativos que arrecadamos, mandamos para lá. Hoje enviamos para o hospital, aliás, para o Beit Rabah do hospital Soroco, que fica em Beresheba. Estão dando assistência às famílias das vítimas, aos soldados, etc., aquilo que eles precisam. Então, aqueles que o coração desejar, pode ter um link aqui embaixo, podem fazer também alguma doação. Mas o principal, vamos usar nossas armas, gente. Nossas armas é a fala, é a reza, é os salmos. Vamos lá aumentar em nossas rezas, nossos salmos, nossas orações. E com certeza, Hashem, o Deus dos Exércitos, vai nos atender e vai trazer para a gente uma salvação maravilhosa. E dessa vez, a gente não aceita menos que o Beit HaMiknash, que o Mashiach, que o Templo Construído, que a redenção, em breve nossos dias, e vai ser. Amém.